Olha o tamanho do leão perto do carro, meu irmão. Não, eu trouxe esse vídeo aqui pra você ter uma ideia mais ou menos como é o tamanho de um leão, cara. E o bicho não é pequeno, não. Não é um simples gatinho vira-lata. Não, esses aí, cara, são os pesos pesados. Bom, eu trouxe aqui algumas medidas, tá? Entre leões e leões. A leoa medindo entre 1,5 a 1,9 metros, isso incluindo a cauda, altura de 0,8 a 1 metro e peso de 100 a 180 quilos, né? 150 quilos, mais ou menos. Vamos ver o leão macho. De 1,8 a 2,5 metros, incluindo a cauda. Altura 0,9 a 1,20 metros e o peso de 120 a mais de 200 quilos. Não, tu sabia que era tão pesado? Que o bicho era tão grande? Olha, eu sei que a gente vê filmes, assim, de savana africana, etc. Mas, veja, com o carro, comparando, dá pra tu ver muito melhor. E aí, o bicho é grande ou não é?